Essa semana a gente teve pop internacional, teve sertanejo e agora chegou a hora do Axé Music. E é com ele o Igor Felipe, o cantor. Começou a carreira com participações em festa de amigos, em bares na capital sergipana e chegou até a comandar trio elétrico. Mas ó, nesse ano atípico, Igor fez da música instrumento aí de sensibilidade. Ao lado do amigo Torugo, que eu gosto tanto, um grande talento, ele visitou hospitais cantando e levando energia positiva aos profissionais de saúde que viviam aí rotinas estressantes em meio à pandemia. Pra falar um pouco sobre essa história, ele está através de vídeo chamada ao vivo com a gente. Igor, tudo bem? Tudo certinho, tudo tranquilo? Que bom estar aqui de novo com você. Nós que agradecemos. Igor, eu fiquei super feliz quando eu soube desse projeto, com essa ideia, né? Você se uniu ao Torugo e aí vocês foram aos hospitais. Como é que surgiu assim? Como é que vocês resolveram levar a música aí para os profissionais da saúde? Então, né, assim, a gente já sabe que esse foi um início muito turbulento, muito preocupante para a gente, que hoje a gente está conseguindo levar e se adaptar a isso. Mas só que no começo estava todo mundo muito assustado e todo mundo querendo se ajudar, né? Eu tenho meu restaurante, que você já conhece, e a gente fez uma ação uma vez com doação de hambúrgueres para essa galera, justamente para ser um presente e também uma coisa para desestressar, para ver que tem gente preocupada com eles, porque a gente sabia que essa rotina deles estava muito pesada. E aí depois, conversando com o Torugo, com outro amigo meu, o William, a gente estava assim, conversando sobre isso, e aí surgiu a ideia de ajudar de alguma outra forma, né? Essa galera de hospital. E aí eu pensei, por que não com música, se eu também posso fazer isso, para não ser também igual a outra coisa que eu fiz, a outra ação que eu fiz, mas fazer com música que todo mundo gosta, todo mundo relaxa, a música tem um poder incrível. Então, quando a gente pensou nisso, a gente, não, tem que dar um jeito de levar. Vamos conversar para ver. Eu já tinha contato com a galera do hospital que a gente levou os hambúrgueres, mas aí, da segunda vez, a gente resolveu fazer a música e eles super toparam a ideia, se organizaram. Foi lindo, foi uma coisa linda de ver. Olha, eu digo mesmo, foi lindo, foi uma coisa linda de ver e outra, emocionante, sensível, né? Então, só pessoas, assim, que realmente estivessem utilizando a empatia que conseguiriam se colocar no local, né? E no lugar daquela pessoa que era o profissional de saúde, que tanto merece, viu? Ó, falando em profissional de saúde, amanhã tem estreia aqui na TV Atalaia. É, e amanhã a gente vai falar sobre esse assunto, viu? Uma série muito especial aí, que vocês vão conferir no intervalo do Jornal do Estado. Sempre aqui na TV Atalaia tem novidades. Então, Igor, aproveitando, eu quero saber qual foi a sensação, né? De saber aí do impacto que você gerou junto com o Torugo nesse trabalho que vocês fizeram. Então, foi uma coisa que a gente foi totalmente despretensioso, porque a gente ama fazer isso, a gente ama fazer música, apesar de ter esse viver de música também, requer uma remuneração e tal, pra viver. Beleza. Mas nesse caso, a gente foi fazer tanto pra ajudar eles, mas também não quer dizer que isso não ia ajudar a gente, até porque a gente tava sem fazer show, a gente queria tocar em algum lugar, pra alguém e tal, e isso ia fazer bem pra gente também. Mas só que foi uma coisa que tomou uma proporção tão grande, tão grande, que a gente foi sentindo a energia do povo, ouviu o povo falando. Já lá na hora, a gente já viu como foi importante isso, porque eu vi o brilho no olho da galera. Você viu os vídeos, a galera pulando, participando. Sim, sim. E foi uma coisa que eu falei pra eles, bem assim, durante o show, eu mostrava que eu tava arrepiado, eu falava pra eles, minha gente, olha, aqui tem o quê? 20, 30 pessoas, mas pra mim, uma plateia que participa desse jeito, dessa forma, querendo tanto, às vezes é melhor do que uma plateia de 50, 100 mil pessoas, né? É verdade. Foi muito linda, pra gente, a gente se arrepiava, e a gente foi se empolgando. Nossa, essa imagem aí, eu vou te dizer, viu? Mexe muito com a gente, mexe, mexe muito com a gente. Mexe comigo ainda hoje. Que lindo. Que parece que eu não tô me vendo, parece que é outra pessoa, sabe? E aí foi o horário exatamente que as pessoas estavam trocando, né? Os profissionais estavam trocando o plantão, né? É importante dizer que vocês organizaram os horários, inclusive, pra que os pacientes continuassem assistidos aí por outros profissionais, né? Isso. Geralmente, no hospital, são três turnos. E aí, eu peguei a troca do turno da tarde pro turno da noite. E aí, a galera ficou lá, compraram balões, se organizaram, todo mundo direitinho, cada um no seu espaço, de dois em dois. Isso foi lindo. Eles queriam muito aquilo também. Olha, que legal. E eu ganhei um presente. Eu também ganhei um presente, porque o que eu senti de energia boa, de gente boa falando comigo e pedindo mais e pedindo mais, tanto é que eu tive que levar pra outro hospital, de tanto pedido que eu recebi, foi incrível. E até hoje eles falam. Olha, eu quero te parabenizar, Igor, dizer que foi lindo o trabalho de vocês. E você também tem aí uma hamburgueria, né? Um espaço. E aí, você também aproveitou a oportunidade pra levar lanches. Isso, isso. A gente criou um produto na hamburgueria que cada pessoa que consumisse esse produto, automaticamente também já estava doando um hambúrguer. Olha que lindo, gente. E a gente, aí, a cada intervalo de tempo, ou 15 dias, um mês, que acumula uma quantidade boa de venda desse produto, a gente vê a quantidade e faz assim, vamos doar onde? A gente começou doando pra pessoas carentes, a gente foi num local no centro que tinha muito morador de rua à noite, levamos pra eles, levamos no hospital, levamos mais uma vez pra morador de rua, a gente ficou alternando pra poder tentar ajudar um pouquinho de cada parte que precisa. E aí, graças a Deus, pra gente, eu não posso dizer que não é bom pra gente também, porque a gente se sente bem de fazer isso, sabe? A gente pode, a gente pode. Você está de parabéns. Você está de parabéns. Enquanto empresário, né, aí falando, aproveita, fala o nome da sua hamburgueria, porque merece esse registro pelo trabalho lindo que você fez. Aqui na TV Atalaya, a gente é assim. É um ajudando o outro. Blend Burger, Blend Biriten Burger e Circus Food Park. Está todo mundo junto ali. Parabéns. É a Blend, é o grupo Blend, viu? Amigo, ó, vamos encerrar, nosso tempo é curto, e eu não posso encerrar esse bate-papo sem pedir uma música pra você. Shirley, meu amor, Verônica, todos vocês que participaram, e a gente está falando aqui de ações como essa, amanhã tem novidade aqui na TV Atalaya, e a gente vai falar sobre isso no programa Você em Dia, tá bom? Igor, fica com Deus, um grande abraço, vamos de música. Cheiro, galera, obrigado, amor e má pra vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.